Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor nos liga acabou Todo o que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor, fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor nos liga acabou Todo o que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta O meu amor